Dezembro vai, janeiro vem O tempo passa, veloz como um trem No rádio a notícia, um amigo se foi Atrás dos mistérios que sempre buscou Mais uma pra estrada, mais um fim de show Ao som das guitarras do bom rock O tempo traz suas lições E as grave em nossos corações Contando a história, assim como foi Mostrando os caminhos que iremos levar Como se fosse um rio correndo pro mar Como se fossem pedras no rio a rolar Assim os dias passarem Viramos novas gerações Outras perguntas, prováveis canções Outro mundo, outra gente, outras dimensões E na hora marcada em algum lugar Uma estrela virá para lhe acompanhar E na hora marcada em algum lugar 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 Os dias passarão Virão as novas gerações Outras perguntas, prováveis canções Outro mundo, outra gente, outras dimensões Virão a hora marcada em algum lugar Uma estrela virá pra me acompanhar Virão a hora marcada em algum lugar Virão a hora marcada em algum lugar Virão a hora marcada em algum lugar